A Associação Académica da Didaxis organizou no passado dia 17 de dezembro, na Sala de Eventos da Didaxis Val Sem Cosme, o 13º Torneio do Val, integrado no Programa das Atividades do Encerramento do 1º Período. Este torneio dirigia-se a jogadores federados e não federados do Clube de Xadrez A2D, com o objetivo de promover o xadrez entre a comunidade escolar e o convívio entre os xadrezistas mais novos, bem como divulgar o jogo das 64 casas junto dos jovens e toda a comunidade escolar associada à didaxis cooperativa de ensino, garantindo assim a continuidade do núcleo, preparando os seus atletas para competições internas e extraescolares. Esta iniciativa contou com o apoio da Associação de Xadrez do Distrito de Braga e o patrocínio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Estiveram presentes 32 jogadores e pretendeu-se desta forma dar continuidade à campanha de sensibilização e motivação para a prática do xadrez, levada ao cabo desde o início do ano letivo 2015-2016, em dois polos, Didaxis Val Sem Cosme e Didaxis Ribadave. Desta forma, antes de o torneio se iniciar, realizou-se uma simultânea de xadrez, dinamizada pelo capitão do Clube de Xadrez A2D, mestre nacional Bruno Gomes, e pelo professor dinamizador do Clube de Xadrez A2D na Didaxis Ribadave, Rui Pedro Gomes. A coordenação, arbitragem e direcção da prova esteve a cargo dos professores Carlos Dias, presidente da Associação de Xadrez do Distrito de Braga, e Mário Oliveira, professor responsável do Clube de Xadrez A2D. O 13º Torneio do Val foi vencido pelo ex-aluno da Didaxis Val Sem Cosme, mestre Fide Luís Silva, com uma performance invicta, seis vitórias e um empate em sete jogos, totalizando 6,5 pontos. Desta forma, com esta vitória, Luís Silva colecionou o terceiro título desta prova, igualando o recorde do candidato a mestre Ivo Dias, 2010, 2013 e 2014, depois da sua primeira vitória no 9º e 10º Torneio do Val em 2011 e 2012. O 2º lugar foi para o candidato a mestre Ivo Dias, com seis pontos, a escasso meio ponto da liderança, e o capitão do Clube de Xadrez A2D, mestre nacional Bruno Gomes, que fechou o pódio absoluto ao posicionar-se em 3º lugar, com 5,5 pontos. A cerimónia de encerramento contou com a presença do representante do desporto e juventude da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Rui Batista, do presidente da Associação de Xadrez do Distrito de Braga, Carlos Dias, do diretor da A2D, Francisco Assis, da direção pedagógica da Didáxia de Vales em Cosme, Isabel Matos, Andréia Silva, Ana Isabel Abreu e Francisco Assis, do presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação, Paulo Araújo, e do representante da recém-eleita Associação de Estudantes, da Didáxia de Vales em Cosme, Ricardo Lopes. O Rui Batista disse que este projeto tem trazido boas surpresas ao município. Um projeto que para a Câmara Municipal tem trazido algumas surpresas positivas. A forma com que a direção desta escola tem olhado e alicerçado alguns patamar desportivo no capítulo do xadrez tem sido algo que nos tem motivado a apoiar constantemente aquilo que são as necessidades para que este projeto cada vez vá mais longe. Essa é a forma com que nós estamos atentos e estamos disponíveis para colaborar. A especificidade deste desporto, na sua plenitude intelectual, na sua plenitude de desafio, na sua plenitude de estratégia, é algo que também nos tem que alimentar para que tornar jovens famalicenses com mais capacidades de estratégia e capacidades de desafio em desportos possa brincar ou ocupar o seu tempo com algo interessante, algo que podem ter sucesso e se diferenciarem nesse capítulo. O presidente da Associação de Pais disse que esta é uma modalidade que ajuda os alunos nos bons resultados escolares. Esta atividade são muitos, portanto, logo se os alunos aderem, têm os pais por trás, significa que estão de acordo com essa adesão. E, portanto, os pais, como toda a gente, têm a melhor opinião e o xadrez, como todos nós sabemos, é uma modalidade que desperta, portanto, dos alunos e depois isso implica ter bons resultados noutras disciplinas. Portanto, os pais têm a melhor aceitação e colaboram com os seus filhos nesta modalidade. A Associação de Pais tem a melhor opinião, claro, como é evidente, e os resultados estão à vista do xadrez daqui da didáxis. Aliás, recentemente, o professor Mário, que é o mentor, ou o principal responsável por esta associação, foi condecorado como personalidade do ano. Portanto, isso que diz muito do que se tem feito do xadrez aqui na didáxis. E é evidente que a Associação de Pais, como associação que é, dentro das suas possibilidades, que não são muitas, tenta ajudar e temos sido parceiros do xadrez, da didáxis, desde sempre. Isabel Matos, diretora pedagógica da didáxis Val de São Cosme, disse que esta é uma escola que aposta nas várias áreas do desporto e não só. Sim, sim, claro que sim. A A2D tem a parte desportiva, onde está incluído o xadrez, o futsal, o futebol, o ténis de mesa e muitos outros. Agora nem me estou a lembrar de todos, mas temos ainda muitos mais de esportes. E temos também outras áreas, temos uma escola de música, já há imensos instrumentos, temos tido imensas inscrições de alunos que pretendem aprender. Aqui também podem receber alunos de outras escolas. Sim, sim, isso é verdade. Nós recebemos cá alunos de várias escolas, inclusive até de outros conselhos que não de Famalecão, alunos que vêm de Braga, por exemplo, e que vêm para a nossa escola de xadrez. Todos aqueles que tiverem também este gosto pela aprendizagem dos xadrez, poderão então integrar na A2D? Sim, sim, sim. A A2D, o xadrez, não é limitado só aos nossos alunos. É também alunos que possam vir de fora, de outras escolas, de outras instituições. Mário Oliveira, responsável pelo clube de xadrez A2D, disse que após todos estes anos continuam na aposta pelos objetivos iniciais. Continuámos a alcançar os objetivos iniciais que estávamos a propor-nos, que era ter um convívio saudável entre alunos da didáxis das duas escolas, Valsan Cosme e Ribadab, bem como ex-alunos da didáxis e atletas federados do clube de xadrez A2D. E, portanto, esta, vamos dizer, sintonia que existiu nesta tarde de xadrez em que se abriu a época escolar do xadrez aqui na didáxis Valsan Cosme faz com que nós encaremos o futuro de uma forma muito ambiciosa, em que todos os sucessos que já alcançámos até hoje continuem a ser um dos objetivos a que nos propusemos inicialmente, que é através do convívio saudável, através de uma atitude positiva e de um espírito de entreajuda que sempre existiu desde a criação do núcleo em 2003-2004. E o sinónimo disso mesmo é já contarmos com a 13ª edição do Torneio do Val, que nos deixa a todos muito orgulhosos e satisfeitos. O desafio é ser excelente. Isto faz parte do ADN destes atletas? Sem dúvida. Diria mais até. É do ADN da A2D, da Sessão Académica da Didáxis, do qual nós fazemos parte dessa família, em que nós tentamos, de uma forma saudável, através de um convívio com alunos, ex-alunos, como eu disse, e atletas federados no Clube Xadrez da A2D, gerar sinergias que têm-se saudado por sucessos cada vez crescentes, cada vez maiores e de boa forma crescente. O professor Mário, este ano, destacou-se como figura do ano. Isto aqui também, este galerão, também acaba por ser uma grande responsabilidade para si. Sem dúvida. Foi um motivo de grande orgulho, um reconhecimento por parte da Federação Portuguesa de Xadrez, uma entidade pública desportiva nacional, e, portanto, o facto de ser personalidade desportiva do ano nacional acarreta uma responsabilidade muito grande e faz-lhes ao trabalho que tem sido feito, não só por mim, mas por toda a instituição que eu represento, que é a Didáxis. E, sem dúvida, eu queria aproveitar esta oportunidade para agradecer à Didáxis, às Forças Vivas da cidade, nomeadamente à Câmara Municipal de López Amalicão, e, sem dúvida, também a todos os atletas, em que a justificação, que se envolvem nas atividades do núcleo, do qual eu tento promover e, acima de tudo, cimentar todo o sucesso alcançado até hoje, sempre com a máxima de não ficarmos por aqui, ou seja, tentarmos ir sempre mais além e acreditar que um bocadinho mais é sempre possível. No final, todos foram unânimos em elogiar o trabalho que o Clube de Xadrez A2D tem desenvolvido em prol da divulgação deste jogo Ciência, a nível concelhio distrital, nacional e além fronteiras, completando a formação do aluno como excelente exercício mental e promovendo a autoestima e confiança. SEMALICÃO DIGITAL NO ART SEMALICÃO DIGITAL NO ART SEMALICÃO DIGITAL